Então, a palavra-chave de hoje é gratidão. Sim, gratidão. Alguns de vocês já acordou com a impressão que não devia pedir nada, mas agradecer. Agradecer a vida, agradecer o momento. Honestamente, cá entre nós, quantos de nós fazemos isso? Sério, quantos de nós acordamos e em vez de rezar louvando a Deus e solicitando de Deus as coisas, simplesmente agradecemos. Agradecemos na EFÉ da seguinte maneira. Pensar em Deus é acordar e agradecer, viver. Pensar em Deus é com nosso olhar, ver o sol raiar no amanhecer. Pensar em Deus é se entregar, poder se dar ao Criador. Pensar em Deus, ato de amar e de ser amor. Pensar em Deus é acordar e agradecer, viver. Pensar em Deus é com nosso olhar, ver o sol raiar no amanhecer. Pensar em Deus é se entregar, poder se dar ao Criador. Pensar em Deus é com nosso olhar, poder se dar ao Criador. Pensar em Deus é com nosso olhar, poder se dar ao Criador. E dizer amor. Na EFÉ cantando assim, somos gratos todas as manhãs. Louvado seja, bênção a todos. Espero que os que puderem estejam festivos nessa cerimônia, nessa aula, nessa aula magnífica de gratidão e de louvor.